Esta é a Rádio Cultura Araraquara Limitada, CYK 546, AM 790 KHz, ZYG 855, Onda Tropical, 3.365 KHz, faixa de 90 metros, Araraquara, Estado de São Paulo, Brasil. 2015, 30 anos de liderança dos campeões da bola. Futebol, vôlei, basquetebol, esporte amador, os melhores programas, as transmissões mais emocionantes. Desde mil novecentos e oitenta e cinco, a equipe esportiva Líder acompanha e transmite os grandes acontecimentos do esporte na cidade. Transmitindo, opinando, ouvindo o torcedor. Rádio esportivo feito com seriedade e profissionalismo. 2015, 30 anos de liderança dos campeões da bola. A maior audiência do rádio esportivo do interior. Comando, José Roberto Fernandes. Cultura dos esportes. Cultura. Perroviária. Perroviária. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Perroviária. Põe meia dúzia de brama pra gelar, mudar roupa de cama, eu tô voltando. Perroviária. Leva o chinelo pra sala de jantar, que é lá mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Perroviária. Dá uma geral, faz um bom defumador, enche a casa de flor, que eu tô voltando. Pegue uma praia, aproveita, tá calor, vai pegando uma cor, que eu tô voltando. Faz um cabelo bonito pra eu notar, que eu só quero mesmo é despentear. Quero te agarrar, pode se preparar, porque eu tô voltando. Perroviária. 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 Eu voltei. Perroviária. Agora pra ficar. Porque aqui. Aqui é meu lugar. Eu voltei. Agora pra ficar. Porque aqui. Aqui é meu lugar. Perroviária. O povo está feliz, tem futebol, uma perroviária da morada do sol. Avinhado na camisa, que emoção. Salve ferroviária. Do meu coração. Ferroviária. Amo você. Em qualquer hora e tempo, seu lema é vencer. Arara, bará. Venturas mil. Viva ferroviária. O Brasil. Ferroviária. Ferroviária. Uma história de 65 anos Uma produção especial da cultura e dos campeões da bola Comemorando o acesso da Ferroviária e homenageando sua torcida Ferroviária Ferroviária Uma história de 65 anos Mais um gol com a marca da equipe esportiva líder do rádio Apoio Agora é Bra, Bra de Brasil, Bra de Bradesco Saudando a torcida fena pelo acesso e pelos 65 anos da Ferroviária Lemão Presentes Loja aberta diariamente Das oito da manhã às oito da noite Aos domingos e feriados Das nove e meia da manhã às duas da tarde Avenida São Geraldo 409 Mercado Santa Clara O Mercado do Toninho Avenida São João 334 Jardim Santa Clara Saudando a Ferroviária pelo acesso e pelo título José Roberto Fernandes Os campeões da bola Aqui estamos para o segundo programa produzido pelos campeões da bola da Rádio Cultura Falando dos 65 anos da Associação Ferroviária de Esportes Comemorados oficialmente no dia 10 de abril de 2015 No programa de hoje, teremos um convidado muito especial Os assuntos abordados na entrevista Remeterão os torcedores mais antigos da Ferroviária a um verdadeiro túnel do tempo Afinal, vamos falar da fundação da Ferroviária Dos seus primeiros dias Da construção do estádio Que seria orgulho dos afianos E também dos ferroviários Mas vamos falar principalmente do fundador da Ferroviária Da sua inspiração Da sua liderança Da sua coragem E por que não? Também dos seus sonhos Um dos quais, com certeza o principal Dar a Araraquara um time de futebol profissional Que até então não existia Foi desse sonho que nasceu a Ferroviária O médico e historiador Luiz Marcelo Inácio Cirino Escreve sobre o fundador da Ferroviária No seu livro Araraquara, Futebol e Política Na página 291 O engenheiro Antônio Tavares Pereira Lima Foi uma figura marcante na vida política Esportiva e cultural De Araraquara Personalidade cativante Sedutora Despertou tamanha admiração Que muitos araraquarenses Passados quase 38 anos Da sua morte Ainda se manifestam De uma forma calorosa Quando dá lembrança do seu nome Pereira Lima Nascido em Guaranésia, Minas Gerais Graduou-se em engenharia Na escola politécnica Da Universidade de São Paulo No ano de 1942 Ingressou na estrada de ferro Araraquara Em junho de 1945 Residindo então em São José do Rio Preto Para Araraquara Veio em agosto de 1949 Assumindo as funções de engenheiro-chefe Do departamento de linha A fundação da Ferroviária A construção do estádio da fonte Sua atribulada administração Como prefeito Seu amor pelo futebol São assuntos que os campeões da bola Vão abordar agora com o nosso convidado especial Estamos falando de Antônio Saraiva Pereira Lima Que reside em Ribeirão Preto Filho do fundador da Ferroviária Ele aceitou gentilmente O convite da equipe esportiva líder do rádio O depoimento Marcado por fatos Histórias e muita emoção Abre o programa de hoje O segundo em homenagem aos 65 anos da Ferroviária Os campeões da bola Amigos da Rádio Cultura Ouvintes dos campeões da bola Da Rádio Líder da Cidade Neste documentário de 65 anos de história da Ferroviária Muito se tem falado do fundador da Ferroviária Antônio Tavares Pereira Lima Engenheiro da estrada de ferro Araraquara Que havia fundado o América de São José do Rio Preto E posteriormente a Ferroviária Fundou também a Associação Desportiva Araraquara Foi prefeito de Araraquara Uma figura até hoje reconhecida pelas suas qualidades Tanto na área esportiva como na área política O Pereira Lima é sempre lembrado E não poderia evidentemente faltar Neste documentário da Ferroviária Alguém que pudesse falar sobre essa história maravilhosa Do fundador da Associação Ferroviária de Esportes É por isso que nós estamos na linha com o Antônio Pereira Lima Que é o filho do Antônio Tavares Pereira Lima E ele vai nos falar a respeito do seu pai Da família, daquele período maravilhoso Daquele período muito bacana que a Ferroviária viveu A primeira pergunta não poderia fugir dessa lógica, Antônio Em Rio Preto, Antônio Tavares Pereira Lima fundou o América Como foi a vinda da família Pereira Lima para Araraquara? Quais as funções que ele exercia? Quais as razões que o levaram a fundar a Ferroviária? Em se considerando E aí é um assunto interessante, muito importante Porque, na verdade, o futebol profissional Não era um dos objetivos da Estrada de Ferro Como tudo isso aconteceu? Bom, em primeiro lugar, é um prazer falar com você Com seus ouvintes É, realmente ele estava em Rio Preto desde 1946 Ele era engenheiro residente da Estrada de Ferro Morava em Rio Preto Já tinha fundado a América Era presidente da América Tinha recém acabado de ser recém eleito vereador E ele estava com a vida definida em Rio Preto E ele recebeu um telegrama Ele já tinha uma noção de que ele seria transferido para Araraquara Mas não sabia para fazer o que e aonde Ele recebeu um telegrama confirmando que ele havia sido promovido Para chefe, engenheiro chefe do departamento da linha Trabalhando aí no sétimo andar do prédio Aí na Avenida Espanha, na contadoria Passou o cargo do América para o vice Entregou a cadeira de vereador para o suplente E veio para Araraquara começar uma vida nova E eu me lembro que ele comentou comigo que na vinda No trem Ele já veio matutando Ele já veio pensando Em fazer alguma coisa parecida com a América em Araraquara Porque realmente ele vivia de futebol Ele gostava muito de futebol E ao contrário do processo do América Que foi uma fundação com vários matizes da sociedade Você tinha comerciantes Você tinha bancários Você tinha engenheiros, fazendeiros O próprio Mário Alves Mendonça Deu terreno para fazer o estádio do América O Badibacite hoje virou nome de município São as pessoas que se juntaram para fundar o América Porque no caso da Ferroviária Ele não conhecia ninguém em Araraquara Então na cabeça dele Ele já veio pensando em fazer alguma coisa Dos ferroviários Porque ele conhecia algumas pessoas da Ferrovia Porque ele vinha periodicamente em Araraquara Mas falava só com os colegas de trabalho E seria mais fácil Aglutinar o pessoal Já de uma corporação Ou de um ente que já existia Do que ficar esperando Fazer amizade com a cidade inteira Então é interessante isso daí O porquê do futebol na Ferrovia Isso vinha da cabeça dele Porque até então Fundado no começo dos anos de 1900 e pouco A Ferrovia até 1950 Quando foi fundada a Ferroviária Não tinha futebol nenhum Então partiu da iniciativa dele Ele até pensava que era um delírio Pô, estou delirando Será que vai dar certo? Ele foi amadurecendo a ideia E como ele veio no final de 48 Isso daí Se você fizer os 12 meses de 49 Mais os 4 meses da fundação 12 de abril de 50 Em um ano e meio Ele já tinha praticamente o time fundado E a vinda da família Foi ele e minha mãe Porque ele era recém-casado E eu não havia nascido ainda Seu pai foi um apaixonado Pelo futebol E em Araraquara Passados tantos anos Antônio Ainda hoje Comenta-se que Além do olho clínico Que ele tinha Para descobrir talentos Para o futebol Ele tinha também Uma memória prodigiosa E um conhecimento De times Escalações Coisa fantástica Isso com certeza Deve ter tido Uma influência muito grande Eu diria até mesmo Decisiva Na fundação da Ferroviária Eu acho que sim Eu acho que sim Porque ele Ele tinha o Ele tinha o futebol Corria nas veias E vindo para Araraquara Ele até comentava Sem nenhum demérito Para a cidade Mas ele falava que Em 1949 Araraquara Domingo à tarde Sem futebol Sem televisão Era realmente Uma coisa muito difícil Então o pessoal Vinha para a missa De manhã Fazia o futebol Ali na rua São Bento Entre a Santa Cruz E a Matriz Ia para casa almoçar Depois só saia de noite Para vir no cinema Então aquele lapso de tempo Do meio dia Até as seis da tarde Não tinha uma alma viva Na rua Ele falou Preciso montar Alguma coisa aqui Se eu quiser ficar Nessa cidade Então tinha muito a ver Toda essa Essa memória Esses times Que ele cantava De ponta a ponta Mas ele fazia isso Não como demonstração Ele realmente Uma vez que ele via um jogo Ele te falava Os 22 jogadores Sem ficar decorando Porque isso não dava Não dava prestígio Para ninguém Ele fazia isso Por puro prazer Ferroviária Estrada de ferro Araraquara Política Tudo isso agitava A vida de Pereira Lima Nessa situação toda Antônio Como ficava a relação Dele com a família? Olha a relação Com a família Era muito dinâmica Era muito aberta Ele A minha mãe Ele sempre apoiou Em tudo Eu acho que daí Também vem o Como se diz O empurrão O impulso Para fazer as coisas Que ele fez Tivesse uma esposa Que fosse mais restritiva Ou que não concordasse Ou que pusesse Alguma barreira Fatalmente Ou ele teria seguido Divorciado Ou ele não teria feito Então minha mãe Também participou muito Ela gostava No começo Ela até ia nos jogos Da ferroviária Ia lá assistir Então nesse aspecto A coisa era muito dinâmica Ele tinha o lado Da ferrovia Ele tinha o lado Da ferroviária Que era só no fim de semana Só tinha um jogo Quarta-feira à noite Normalmente o jogo De quarta-feira à noite Era em São Paulo E a ferroviária Não tinha subido Para divisão primeira Para especial na época Então praticamente O futebol Se resumia Ao sábado e domingo Dia de semana Se trabalhava normalmente A história conta Que o seu pai Queria para ferroviária Uma camisa azul celeste Com um losango azul Mais escuro no peito Mas a camisa Era ferroviária Acabou mesmo sendo grenar E aí Ao fundar a ADA Associação Desportiva Araraquara O Pereira Lima Deu à equipe A sua cor preferida Azul celeste Antônio Isso foi dessa forma mesmo Tem de fato Algum fundo de verdade nisso Ou tudo não passa de história Isso aí tem É 100% verdade Ele me contou Pessoalmente Eu não ouvi de ninguém Que fazia parte do grupo Na fundação da ferroviária Só fazendo um parênteses Antigamente O futebol se resumia Ao campeonato paulista Depois existia o Rio-São Paulo Depois existia o campeonato de seleções E depois as equipes iam fazer excursão Não tinha campeonato brasileiro Não tinha nada disso Então o campeonato de seleções Era muito famoso Os paulistas batiam os mineiros Os gaúchos ganhavam dos cariocas Então era muito acompanhado A rádio pan-americana transmitia A rádio bandeirantes Começando já com uma certa força A pan-americana virou a jovem pan depois Então a própria rádio cultura de Araraquara Transmitia os jogos Em conexão com eles lá E meu pai gostou muito Do uniforme da seleção carioca Que era azul Guanabara Ele não era celeste Celeste é da Uruguaia Ele é mais pro mar do que pro céu Um azul bem clarinho Ele achava linda essa cor E quando foi fundada a ferroviária Ele já tinha na cabeça o nome Que no princípio seria Clube Ferroviário Aí depois ele achou que ficava muito pouco Ficou a associação ferroviária Araraquara Seria a AFA Depois Uma viagem que ele fez pra Rio Preto Ele viu na porta do restaurante AFE EFA né Que era estrada de ferro Araraquara com a elipse Ele falou Puxa vida Eu vou inverter as letras Fica A-F-E-A-F Aí depois pra partir pra associação Seria a Atlética Ferroviária Esportiva Depois chegou-se a associação ferroviária de esportes E ele já tinha o logotipo distintivo O monograma Como se dizia na época E o nome estava definido Faltava cor E ele lançou essa ideia do azul E os ferroviários Que estavam presentes no clube 22 de agosto Na noite de 12 de abril Eles não gostaram da sugestão E meu pai era democrático Ele queria aquela cor azul Mas também não podia ir contra a maioria E o seu Silvio Barini Que era um funcionário lá Levantou a ideia de fazer Grenar Aí tinha gente que não sabia o que era Grenar E depois falou Não, cor de vinho Aí meu pai falou mais E meu pai disse Cor de vinho vai ficar igual a dos juventus Não, não Mas o Grenar não é vinho Ele é mais vivo Aí foram ver a cor do Grenar Realmente O Grenar não é vinho Ele é mais carminho Ele vem mais pro vermelho Do que pro vinho E por que isso tudo? Porque era a cor das locomotivas Da estrada de ferro Tanto é que em 1960 Quando substituíram os vagões da madeira Pelos vagões de aço Feitos aí na oficina em Araraquara Eles eram pintados de vinho e branco Que era o Grenar e branco Então meu pai achou bacana Simpática a ideia E acabou ficando realmente Grenar e branco Ao contrário do azul que ele queria E conta pra gente aí Nesse especial da radicultura Com os campeões da bola De 65 anos da ferroviária Como foi a saída do Pereira Lima Como foi a saída do seu pai Da ferroviária E as razões que o levaram a fundar A associação desportiva Araraquara Que promoveu ferroadas e ferroadas Em clássicos que passaram Para a história do futebol Da nossa cidade Ele me comentou uma vez Que a saída foi por motivos De ordem política Não teve briga Não teve nada Ele pediu licença Da cidade de ferro Porque ele precisava se afastar Quatro anos Pra assumir a prefeitura da cidade Ele ia ficar quatro anos fora E ele percebeu Desde o início Que essa distância Embora Araraquara fosse pequena Essa distância física Da prefeitura Pra estrada de ferro Pro clube Poderia prejudicar a ferroviária Porque ele tinha sido eleito Pela UDN Embora não queira falar de política Mas eu sou obrigado a comentar Ele tinha sido eleito Pela UDN Contra o famoso PSP do Ademar de Barros Que era o governador Foi uma derrota Que o governador Até hoje Não sei onde ele está Não deve ter tragado Essa derrota E o pleito dele Como prefeito Em favor da ferroviária Não ia redundar em nada Então ele foi se afastando Aos poucos E o doutor Hermir Amorim Assumiu no segundo mandato Ele ficou os dois primeiros anos E aí ele saiu Contando os dias Pra terminar o mandato Da prefeitura Pra voltar pro futebol Nesse ínter E nesse período de tempo No Bar Tamuio Na Rua 3 Na São Bento Aí entre a Portugal E a Duque de Caxias Na época Eles reuniram uma noite Uns amigos E alguém levantou a ideia De fundar um time E ele falou Já estou com essa ideia Mas tem que pegar o pessoal Do Paulista e do São Paulo Que são os amadores Porque no fundo No fundo Uma boa parte da cidade Não torcia Não sei se torcia a conta Mas não era favorável A ferroviária A ferroviária era um clube Dos ferroviários Como o Rio Preto Era o clube dos bancários Por isso que nasceu o América Se você não fosse bancário Você não entrava no Rio Preto Aí o América nasceu Como o time de todos E a ferroviária Sem nenhuma segregação Era o time dos ferroviários E o resto da cidade Era Paulista e São Paulo Aí surgiu a ideia De fazer o time Tinha lá uns abenegados Uns apaixonados Que já passaram Um livro de ouro Aquilo foi a sopa no mel Tinha o estado municipal Liberado pela prefeitura Pagando uma taxa mensal Então eles fundaram Uma rada Aí ele colocou a cor da camisa Não houve nenhuma restrição E a camisa da rada Então passou a ser Losango central Naquela cor Que ele gostava Que azul Guanabara Com calção e meia branco Você até tocou em política E a gente também Quando fala do Pereira Lima Quando fala do seu pai Não pode sair muito também Dos trilhos da política Até porque Ele sempre exerceu Um cargo de alta importância Na estrada de ferro Mas era da UDN Como você falou E que era oposição Aliás, naquele tempo Uma oposição ferrenha Sistemática Ao PSP Liderado pelo Adhemar de Barros Eu fico imaginando Meu amigo Como é que ele conseguiu Claro, uma pessoa Altamente inteligente Mas como ele conseguiu Administrar politicamente Falando essa situação Prefeito de uma cidade De Araraquara Naquela época Com 32 anos Hoje é normal Você ver prefeito jovem Naquela época Prefeito de Araraquara Uma cidade tradicional Com as famílias Que detinham o poder Que justamente Tinha o governador No partido, né Não foi fácil Foi uma vitória Que marcou a época Uma vitória muito comemorada Mas foram quatro anos Dificílimos Hoje você tem um fundo De participação dos municípios Do governo federal O governo federal Manda dinheiro para os municípios Hoje eu não sei Se estão mandando Mas teoricamente Mandam dinheiro Do governo federal Para os municípios Naquela época não Você cobrava os impostos Se sobrou, sobrou Se não sobrou Você já começa a ter dívida E você tinha que ir em São Paulo No Palácio dos Campos Elisos Não tinha o dos Bandeirantes Ainda Tinha nos Campos Elisos Falar com o secretário De negócio do interior Que por sua vez Falava com o governador Então você imagina Ele em São Paulo Com o Pires na mão E sendo da oposição Então ele me comentou Que foram quatro anos Dificílimos Ele se orgulhava De ter feito pouco Fez o pontilhão Da Avenida São Paulo Que vai lá para as igrejas Lá de São Antônio São Benedito Calçou Naquele tempo Não soltava Se calçava Calçou a Vila Melhado Fez algumas Pequenas obras De manutenção E continuou na cidade Era bem aberto Andava na cidade Conversava com todo mundo Então Para ele foi Uma missão Entregar o cargo Que ele passou Para o Sr. Benedito Oliveira Depois de quatro anos Ele cumpriu até o fim O mandato Depois ele entregou Mas realmente Como você disse Pelo que ele me comentou Assim por cima Eu também não entrava Muito em detalhe Tinha dez, doze anos Falar de política Mas depois de maduro Já A minha mãe comentou Que realmente Essa coisa não era fácil E como foi a relação De infância A sua relação De infância Com seu pai Tão apegado Ao futebol Você herdou Alguma coisa dele Alguma coisa a respeito Gosta também De futebol Eu gostaria Para satisfazer A curiosidade Dos torcedores Da Ferroviária E ouvintes Da Rádio Cultura E fãs eternos Do seu pai Que você contasse Algumas passagens Antônio Até mesmo curiosas A respeito Dessa relação E outras coisas Importantes Que você entende Que possam trazer Mais brilho ainda A essa nossa entrevista Olha A relação com o meu pai Era de Era cumplicidade Eu era o mais velho Eu tinha seis anos Ele me levava Para tudo quanto era lugar Ele me contava Os jogadores Que ele ia comprar Eu não podia falar Para ninguém Nem na escola Nem para ninguém E eu viajava com ele Sempre que ele acompanhava A delegação Eu tive oportunidade De Porque ele respirava Futebol Eu ia junto Eu tinha que respirar Meu playground E foi viajar Vestiário Adorava conhecer O estádio Dos outros times Ia para Piracicaba Para São Sorocaba Contra o Botafogo Comercial Ia para Rio Preto Então para aquilo Para mim Aqui não era um paraíso Eu estava muito feliz Ali E eu acompanhei Na gestão De 62 e 63 Naquele bienio Coisas interessantes A venda do Bazani Para o Corinthians Que foram na frente Quase quebraram A nossa casa Na Roça ao Bento Lá entre a 15 e a 7 De setembro Porque ele vendeu o Bazani Só que ele vendeu o Bazani E com o dinheiro do Bazani Ele montou o time Para 63 Sem pedir um tostão Para ninguém E o Bazani Pediu para ser vendido Que precisava ganhar algum Naquela época Porque estava começando A lei dos 15% Então acompanhei Essa venda Do Vadielu Vieram ele O Elmo Franquini O diretor Ali na nossa casa Na Roça ao Bento Ali na 15 com a 7 De setembro E eu acompanhei A venda A negociação Aquilo para mim Era uma maravilha Acompanhei Acompanhei outras Contratações A negativa De vender o Dudu O Delfino Faquina Do Palmeiras Vinha em Araraquara Vieram num carro De 5 metros De comprimento Um Fairlane Lindo Parou na rua 3 Todo mundo na porta Repórter E eles discutindo Do Palmeiras Eu louco Esperando O fim de semana Para ir para São Paulo Nós entramos Numa perua Que ele tinha Com o seu Chico Pazeto Francisco Beava Pazeto Que era presidente Do conselho E nós fomos para Jaú Quer dizer 110 quilômetros De estrada de terra Para ver um jogo Da usina São João Que virou União São João E o 15 de Jaú Porque ele falava Que tinha um ponta direita Lá Que era único no mundo E a cidade inteira Queria saber Por que que era única Ele não falava E em 62 Se há de convir Que o auge Era do Garrincha Que se carregou O time nas costas Em Santiago A seleção brasileira O Garrincha Ganhou aquele campeonato Ele é o Amarildo E esse ponta direita Famoso Que ele ia buscar Que ele ia buscar Ele acabou vindo Vingou Jogou bem Foi comprado Por 800 mil Cruzeiros Em duplicatas E foi vendido Por 12 milhões À vista Para o Corinthians Ele tinha uma característica Que ninguém tinha E um dia Meu pai falou qual era Ele era cunhado do Pelé Ele ia casar com a Maria Lúcia Irmã do Pelé E o Pelé só tinha uma irmã Então isso aí Quando falava que era cunhado do Pelé Dava renda Lotava o campo Então foram coisas Que eu vi Eu vivenciei com ele Muito interessantes E fazem parte Desse repertório Teve uma boa também O Santos A Ferroviária Em setembro de 63 Cinco minutos de jogo O Pelé pegou a bola No meio de campo Foi parar dentro do gol A Ferroviária 1 a 0 para o Santos E a Ferroviária Virou 4 a 1 Quando acabou o jogo Meu pai entrou no campo O Pelé vinha saindo E o Pelé virou para ele E falou Tá contente hein presidente Ele falou Você queria que eu não tivesse? Aí o Pelé falou assim para ele O ano que vem Ele falou Eu não vou Eu vou sair Eu vou sair do Pelé E o Pelé deu um abraço nele Isso aí até me emociona Porque eu era pequeno Tinha 12 anos 13 né Então isso para mim Foi a vivência que eu tive A maneira como ele me influenciou Eu conhecia muitos times também Ele gostava que eu falasse Os times da Itália Boca Juniors Até hoje eu sei isso aí Mas incentivado por ele né E além de América Ferroviária E ADA Clubes fundados por ele O seu pai tinha alguma outra referência Como time de futebol Aqui no Brasil Ou fora do Brasil Então daí Vale a pena contar Em 1929 O Santos veio jogar em Guaxupé No sul de Minas E naquele tempo né Como sempre era Tinha que vender também Pegaram o Santos Jundiaí lá em Santos Chegaram em Jundiaí Pegaram a Paulista Até Campinas Pegaram a Mujana Até Guaxupé A noite inteira eles viajaram O time do Santos E meu avô Que era de Guaranés Onde ele nasceu Pegou o menino no colo Tinha 9 anos Levou pra assistir o jogo Do Santos Contra o Guaxupé E meu avô percebeu Que o jogo já tava em 20 25 minutos E ele ficava olhando Só pro goleiro do Santos Aí meu avô falou Mas por que você tá olhando Só pro goleiro Você não vai ver o jogo Ele falou Não eu gostei do boné dele O goleiro chamava Thier Que virou o presidente Depois foi o Thier Jorge Cury Foi presidente Na fase áurea do Santos Com o Pelé Depois veio o Modesto Roma Que é pai desse atual presidente Então por causa do boné do Thier Meu pai sempre torceu pro Santos E coitado Pegou uma fila longa Porque depois de 35 O Santos foi ser campeão Só em 55 né Numa linha que tinha Alfredinho, Álvaro Delveco Vasconcelos e Tite O Pelé nem tinha aparecido lá Mas ele foi Santista até o fim Só que quando jogava Com a Ferroviária É claro que ele era Ferroviária Ele queria que o Santos perdesse Bem, como já foi dito aqui E a gente volta Ampaçã pelo assunto O seu pai exerceu o cargo De prefeito de Araraquara E não foi poupado Pelos adversários A explicação também já foi dada Pertencia ao DN Enquanto o governo do estado Era todo do PSP Você já disse Que a sua mãe comentou com você Que foi um período complicado Porque a política por si só É complicada Quando anda tudo bem Imagine quando as coisas Não evitam os atritos Como acontecia nessa época Mas a pergunta que eu quero fazer A você Antônio É se disso tudo né O seu pai guardou mágoas Chegou a falar sobre isso com você Da parte de prefeitura Ele nunca comentou nada Eu também nunca perguntei Porque até então Eu convivi com ele Até os 26 anos Quando ele faleceu Eu nunca tive vontade De perguntar a ele Coisa da prefeitura De quando ele foi prefeito Minha mãe sempre comentava Olha uma vez nós viemos aqui Teu pai inaugurou uma escola Uma vez nós fomos não sei aonde Ela sempre comenta Até de enquanto Hoje com 92 anos Ela lembra disso Mas então Eu não tenho muito O que falar dessa época Eu sei que foi uma época difícil Que realmente Você precisava de verba Para tocar a cidade Então tinha que cobrar os impostos E ele ficava angustiado Cada vez que ele ia fazer calçamento Em alguns bairros da periferia Porque sabia que a pessoa Às vezes não podia nem pagar Então realmente Eu acho que ele contou os minutos Para sair de lá Tanto é que ele nunca mais voltou Da parte política Agora ele voltou para a ferroviária E ganhou a eleição Em 62, 63 E tem uma coisa interessante Que pouca gente sabe Ele fundou um clube Em Araquara Pequenininho Para brincar na Liga Amador Em 66 E botou o nome De Independente 66 Aí eu falei para ele Por que esse 66 Ele falou Não, tem o Schalke 04 Na Alemanha Esse aqui vai chamar Independente 66 Pois naquele ano Se você for na Liga Araraquara Nesse futebol E der uma olhada Que foi o campeão amador De Araraquara Em 66 Foi o Independente Não foi a ferroviária Não foi a Estrela Não foi o Graça Nalto Não foi o Benfica Não foi ninguém Foi o Independente E revelou para a Ferroviária O Ticão Quarto Zagueiro E o Rui Júlio Que já faleceu Centroavante Aliás, nesse time Jogava o Antônio Clóvis Pinto Ferraz Da Prefeitura Da Araraquara Vice-prefeito Muito bem Olha, coisas fantásticas 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 Agora o seguinte Nos meios esportivos De Araraquara Eu sou testemunha disso E defendo Inclusive essa tese Esses 40 anos Que estou aqui Em Araraquara Quem conhece bem A história da Ferroviária Antônio Não se esquece Do seu pai De forma nenhuma Nós somos testemunhas Disso Daí a nossa preocupação Inclusive Nesse documentário Da Ferroviária De que você pudesse Falar alguma coisa A respeito Não só da Ferroviária Mas principalmente Do seu pai Você A sua família Considera Que seu pai Ainda não recebeu A homenagem Que merecia Pela sua história Pelos seus feitos Em relação A Ferroviária Nome do estádio Por exemplo Que até hoje É Ademar Pereira de Barros Pouca gente fala Muitos nem sabem Mas é o nome oficial Do estádio Do seu entender Alguma dívida Ficou Para trás Alguma dívida Com relação A seu pai Que não foi saudada Até hoje Olha eu Eu nunca conversei Com meus irmãos Sobre esse assunto Então para falar Em nome da família Fica meio complicado Eu vou te dizer Qual o meu sentimento Em relação a isso Se existia Ou existiu Alguma mágoa O tempo se encarregou De afogar Se eu te via Recentemente Eu nunca tive Porque o sentimento É contra alguma pessoa Contra algum fato isolado Mas eu sinto Uma grande tristeza Quando eu ouço Falar em Ferroviária Estádio da Fonte Luminosa Ademar Pereira de Barros É como se eu e você Montássemos um time Com mais 90 amigos E de repente Na hora de pôr o nome No estádio Desse o nome Do atual governador De São Paulo Quer dizer Acho que eu não preciso Falar mais nada A ideia da construção O estudo A confecção da planta Minha mãe falou Que eles ficaram Três dias Em cima dessa planta Como é que é Seu estádio A aprovação da prefeitura Foram para São Paulo Comprar camisa Foram atrás Das motoniveladoras Tinha duas motoniveladoras Em Araraquara Uma Zé dos Santos Prefeito Que iria emprestar Estava quebrada Lá na 7 de setembro Na manutenção da prefeitura A outra estava emprestada Para o distrito de Motuca Estavam abrindo uma estrada Pô, eles tiveram Que a São Paulo Alugar a motoniveladora Vem em cima do trem E meu pai dizia Que se as motos As máquinas Não estivessem fazendo Apernaplanagem O povo não ia se mexer E é tanto verdade Que quando começou Aquela movimentação Lá no fim da OZ Ali em cima Aquelas máquinas Para cima e para baixo O povo começou a ver Que o processo Era irreversível Que realmente Se acontecer alguma coisa Foi quando começaram As adesões Dos não ferroviários Né Com contribuições E aí a turma Foi se animando Aí já começou A aparecer algum dinheiro A ferrovia disponibilizou Os empregados Não gastaram com mão de obra Então toda essa somatória De fatores Fez com que a coisa Fosse adiante Aí eu pergunto pra você Faz tudo isso E o nome do estádio Vai pra uma pessoa Que nunca foi em Araraquara Ver um jogo da ferroviária Pode ter ido lá Por razões políticas Mas era governador Então politicamente Era interessante Meu pai nunca se queixou disso Nunca falou nada Até se sentiu Alguma mágoa Guardou pra ele Agora um outro lado Também que tem que analisar É o lado Da tradição Até pro reconhecimento A palavra básica É reconhecimento Você pega os times De São Paulo Os conhecidos Pra essa nova geração Vou falar só Você pega por exemplo São Paulo Quando o Cícero Pompeu de Toledo Vendeu o Canindé Ninguém sabe O Canindé de São Paulo Foi vendido pra português Ele pegou dinheiro E comprou um terreno Na Vila Sônia Quase mataram O Cícero Pompeu de Toledo E ele falou Vou construir o estádio De São Paulo novo E começou a fazer Você vê o que é o Murumbi hoje O São Paulo não ganhou nada De 57 a 70 Quando ele foi bicampeão Com Gerson, Pedro Rocha Paraná Edson, Timarço Toninho Guerreiro São Paulo ficou na fila De 57 a 70 14 anos Que estava construindo o estádio Qual que é o nome do estádio Cícero Pompeu de Toledo Oswaldo Teixeira Duarte Da portuguesa Fez o Canindé Ali em frente O terminal Tietê Qual que é o nome do estádio Teixeirão Oswaldo Teixeira Duarte Você pega o Teixeirão De O América O Birigui Benedito Teixeira Fez o estádio do América O nome do estádio De O América De Teixeira Ele se lembrou do meu pai Deu a avenida Lá o nome do meu pai Que vai pro estádio Juventus Conde Rodolfo Crespi Alfredo Castilho Presidente Fez o estádio do Oeste Quiseram dar um balão Nele Puseram Um outro nome E o Baldo Medeiros O povo foi lá E fizeram voltar O nome do Alfredo Castilho Ponte Preta Por que que chama Moisés do Carelli Foi o cara que fez o campo Fez não Comandou Ninguém faz nada Sozinho Aí quando chega Na ferroviária O fundador foi Antônio Tavares De Lima Foi presidente Dois vezes Fundou Fez o estádio Comandou Os amigos Todos juntos Ninguém faz nada Sozinho E chama Ademar Pereira de Barros Aí eu não sei se eu respondi Para a pergunta Até hoje eu sinto uma tristeza Muito grande Mas é irreversível Porque uma vez Uns ferroviários se juntaram E vieram falar com a minha mãe Que eles queriam fazer um busto Isso antes da ferroviária Virar a atual A situação jurídica Ela tem antes Enquanto ela pertencia Minha mãe falou Não Não vai fazer busto Nada Ele não dava bola Ele realmente não dava bola Para isso Ele falava que busto Só servia para passarinho Sujar Estátua Então como não houve Nenhuma recíproca Tipo eu vou fazer isso E vocês me dão o nome A coisa foi ficando assim Foi acalmando Nunca houve nada Nenhum movimento Nesse sentido Eu intimamente Como eu acompanhei Todo o processo E ouvi minha mãe contar Como foi a fundação Porque eu tinha dois anos Um ano e meio Então eu sinto essa tristeza Até hoje Eu não consigo Não que seja A ponto de interferir No que eu sinto Pela ferroviária Na volta dela Eu me emocionei muito Mas eu não Sempre te falo Estávio da fonte Não tem jeito José Roberto A coisa A coisa é Eu acho que vai até o final Esse sentimento É e que a gente respeita Endossa E eu Meu ponto de vista Já tornei público Inúmeras vezes aqui E ele não vai ser alterado Eu também Eu considero Como jornalista esportivo E cidadão Araraquarense 40 anos em Araraquara Eu considero isso também E é o meu ponto de vista Pessoal Que eu assumo publicamente Uma tremenda injustiça Uma tremenda injustiça Que não foi reparada Infelizmente Até hoje Aí você me permite Antônio Voltar a falar de política Será que tudo isso Do passado político Não tem por incrível Que possa parecer Reflexos Nisso tudo Que nós abordamos E que você falou Com tanta propriedade De conhecimento Eu não tenho nenhuma dúvida Sobre isso Eu só não quis Encher de política O teu programa Mas se você me dá Essa liberdade Não tem nenhuma dúvida Que foi uma Uma espécie de troco Você ganha eleição aqui Eu te dou o troco ali Isso incentivado Inclusive por forças locais Só que isso aí Foi há 60 anos atrás Não quero ficar Revirando muito nisso Mas você não tem A menor dúvida De que foi isso Mesmo porque ele não pediu Para ter o nome Em lugar nenhum Isso teria que vir De forma espontânea Ele falava que estátua Era para quem tinha morrido E naquele tempo No Brasil Você não podia Fazer alguma coisa Nomear Ou dar nome A coisa pública E naquele tempo A ferroviária Pertensia a cidade de ferro De uma pessoa viva Hoje é comum Você ver prefeito Inaugurando o ponte Com o nome dele Com o do pai dele Que está vivo Naquela época não Então meu pai Jamais aceitaria isso Agora o reconhecimento A própria palavra Diz homenagem Quem é que não gosta De uma homenagem Então Realmente Ficou essa coisa assim Mal parada Vamos dizer A palavra injustiça Que você colocou Pode ser uma injustiça Eu diria até Falta de reconhecimento Mas se a gente For olhar o porquê Que aconteceu tudo isso Realmente eu acho Que no fundo Tem esse lado político Eu não tenho Nenhuma dúvida Quanto a isso Bem e para a gente Encerrar Passou alguma coisa Que o jornalista Não perguntou E que você gostaria De falar Para a gente fechar De uma forma Tão completa Essa entrevista Que passa para a história Porque afinal de contas Se fala do fundador Da associação Ferroviária de Esportes Quando ela volta Para a primeira divisão De São Paulo A série principal Depois de 19 anos De rebaixamento E quando ela está Completando 65 anos Olha, eu gostaria De dizer que ele falava Que ele tinha Três filhos No futebol O primeiro Foi um menino Chamado América A segunda foi uma menina Chamada Ferroviária E a Ada Foi o neném Que morreu Antônio Saraiva Pereira Lima Muito obrigado 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 Os campeões da bola Da radicultura Muito obrigado Dos torcedores Da ferroviária E muitos milhares Que não se esquecem Jamais se esquecerão Daquilo que o seu pai Significou E continua significando Para o esporte E para a cidade De Araraquara Eu quero em nome Da nossa equipe de esporte Da nossa emissora Agradecer a sua atenção A sua gentileza O seu conhecimento O seu profundo conhecimento Enriquecendo esse documentário Sobre a vida da ferroviária Muito obrigado mesmo Agradeço a oportunidade Mando um abraço Para você Agradeço as suas palavras Muito gentis E um abraço Para todos os seus ouvintes E espero sinceramente Que a ferroviária Permaneça muito tempo Na especial Que é o lugar dela Que agora chama Primeira Antes era especial A ferroviária não nasceu Para ficar em segunda divisão Terceira divisão A3, B1 Nada disso A ferroviária tem que fazer O possível para ficar Desmonta time Monta time Troca Contrata Tudo Mas tem que ficar Não pode descer Eu acho que a cidade Agora tem que dar um empurrão Que joga ela Para o nível Que ela sempre mereceu A cidade merece isso também Antônio Muito obrigado Amigo Agora foi espetacular Viu Ferroviária Uma história De 65 anos Uma produção Especial Da cultura E dos campeões Da bola Comemorando O acesso Da ferroviária E homenageando Sua torcida Ferroviária Ferroviária Uma história De 65 anos Mais um gol Com a marca Da equipe esportiva Líder do rádio Apoio Agora é Brá Brá de Brasil Brá de Bradesco Saudando a torcida Fena Pelo acesso E pelos 65 anos Da ferroviária Lemão Lemão Presentes Loja beta Diariamente Das 8 da manhã Às 8 da noite Aos domingos E feriados Das 9 e meia Da manhã Às 2 da tarde Avenida São Geraldo Quatrocentos e nove Mercado Santa Clara O mercado do Toninho Avenida São João Trezentos e trinta e quatro Jardim Santa Clara Saudando a ferroviária Pelo acesso E pelo título 2015 2015 Trinta anos de liderança Dos campeões da bola Futebol Vôlei Basquetebol Esporte amador Os melhores programas As transmissões Mais emocionantes Desde mil novecentos e oitenta e cinco A equipe esportiva líder Acompanha e transmite Os grandes acontecimentos Do esporte Na cidade Transmitindo Opinando Ouvindo Torcedor Rádio esportivo Feito com seriedade Profissionalismo 2015 Trinta anos de liderança Dos campeões da bola A maior audiência do rádio esportivo do interior Comando José Roberto Fernandes Os campeões da bola Ferroviária O povo está feliz Tem futebol Uma ferroviária Amorada do sol Aminhado na camisa Que emoção Salve ferroviária Do meu coração Ferroviária Amo você Em qualquer hora e tempo Seu lema é vencer Arara Arara Venturas mil Viva ferroviária Os campeões da bola Não se pode falar Não se pode falar da história Da ferroviária Sem mencionar ainda Que em detalhes Os confrontos com seu maior rival ADA Associação Desportiva Araraquara A existência da ADA Foi curta Mas a rivalidade Se tornou histórica E não foi sepultada Pelo passar dos tempos Ainda hoje em Araraquara Tem gente que Tendo visto o time jogar Na década de 50 Não só tem saudades Mas continua torcendo Torcem pela ADA Que não existe E contra a ferroviária Acusada de ser a causadora De todos os males Que definiram a extinção Da equipe Alves Celeste De acordo com o doutor Luiz Inaco Marcelo Sinino Em seu livro Araraquara Futebol e Política Página 233 A Associação Desportiva Araraquara ADA Nasceu sob o signo da paixão Paixão dividida Entre ideias E posições político-partidárias E amor pelo futebol E prossegue ADA Nasceu para enfrentar No futebol A Associação Ferroviária de Esportes E fazer frente Ao grupo político Aglutinado Em torno da diretoria Da Estrada de Ferro Araraquara Sua fundação Deu-se no dia 9 de janeiro De 1952 E resultou da fusão De dois times da cidade Muito fortes Por sinal São Paulo E Paulista Celestino Boschiero Miguel Barbieri E Ivo Martinez Pérez Ficaram responsáveis Pela elaboração Dos estatutos E se constituiu Uma junta diretiva Tendo como presidente José Arnaldo de Carvalho Os jogos Entre Ferroviária E Associação Desportiva Araraquara Foram poucos E segundo o doutor Luiz Marcelo E Naco Cirino Transformaram-se Em verdadeiras Batalhas épicas Nem sempre Disputadas Sob o império Da razão A ferroada Dividia mesmo A cidade A Liga Araraquarense De futebol Promoveu Primeiro clássico Segundo os jornais Da época Principalmente O Imparcial E ele Aconteceu No dia 10 de agosto No estádio municipal A ferroviária Venceu por 4 a 3 Com dois gols de russo Um de Dirceu E outro de Osvaldo Américo Lula E Elvo Marcaram para a Ada Os técnicos Foram Luizinho Pela ferroviária E José de Andrade Pela Ada O árbitro Veio da Federação Paulista de Futebol Na primeira Ferroada Da história A ferroviária Jogou com Sandro Sarvas E Avelino Pierre Gaspar E Porunga Omar Luiz Rosa Depois Osvaldo Russo Zé Amaro E Dirceu A Associação Desportiva Araraquara A Ada Perdeu com Alfredo Monte E Haroldo Dirceu Azambuja Depois Benjamim E Izan Zeferino Depois Gaeta Elvo Américo E Oliveira Alguns jogadores Que começaram na Ada Consagraram-se Depois da ferroviária Dirceu É apenas Um dos exemplos E Oliveira Ponta Esquerda Da Ada Já falecido Foi pai de careca Que nunca jogou Pela ferroviária Foi revelado No Guarani Transferiu-se Depois para o São Paulo E consagrou-se Jogando no Napoli Da Itália Ao lado de Maradona E depois Na própria Seleção Brasileira O primeiro jogo Entre ferroviária E Ada E Ada Foi emocionante Tanto assim Tão emocionante Que provocou A morte De um torcedor Tales Monteiro Empregado Das oficinas Da Estrada De Ferro Vítima De síncope Cardíaca Tales Monteiro Havia Inclusive Sido integrante Da Delegação Brasileira De Basquete Nos Jogos Olímpicos De 1948 Foi uma Consternação Geral Na cidade A segunda ferroada Aconteceu no dia 17 de agosto De 1952 Bem diferente Do primeiro jogo Este nem acabou Terminou sim Em violenta Pancadaria Quando a Ada Vencia por 1 a 0 Gol de Elvo Uma jogada Violenta Com o goleiro Sandro Da Ferroviária Elvo foi expulso Negou-se a sair De campo E começou A confusão Que estendeu-se Também As arquibancadas Com a invasão Do gramado Pelos diretores Da Ada O árbitro Abílio Frinani Admitiu Que a fraqueza Do seu próprio Trabalho Colaborou Para as cenas Deploráveis Observadas No estádio Municipal Nos demais jogos Entre Ferroviária E Ada Os resultados Foram estes Aqui Ada 2 Ferroviária 2 Ferroviária 3 Ada 2 Ada 2 Ferroviária 3 Ada 1 Ferroviária 1 E Ferroviária 3 Ada 2 Foram 4 vitórias Da Ferroviária 2 empates E apenas 1 vitória Da Ada Se considerarmos O jogo inacabado Nesta primeira fase Da existência Da Associação Desportiva Araraquara Que então Desativou O seu departamento De futebol Mas voltou Em 1955 Para disputar O campeonato Da segunda divisão Com a ajuda De empresários Ligados Politicamente A Pereira Lima Que injetavam No time Os recursos Financeiros Necessários Há dois registros Importantes Que devem ser feitos Nesta época Foi celebrada A paz Entre Ferroviária E Ada A rivalidade Entre os dois times Da cidade Era terrível Assumindo Proporções Que ameaçavam O próprio Desenvolvimento Esportivo De Araraquara Alberto Lemos Figura de indiscutível Importância Na história Da ferroviária Fez os primeiros Contatos Com a diretoria Da Ada Sugerindo Uma reunião Em que fossem Aparadas As arestas E se restabelecesse A convivência Esportiva A manchete Do jornal Imparcial De dois De julho De 1955 Destacava De mãos Ferroviária Conheceu Seu primeiro Acesso Ao ganhar Do Botafogo De Ribeirão Preto Na Fonte Luminosa Por meia dúzia De gols A três Como sempre Acontece O fato Da entrega Do jogo Vencido Pela Ada Por quatro A dois Depois Da ferroviária Fazer Dois A zero No primeiro Tempo Continua Dando Discussão O árbitro João Nelo Filho Relatou O fato Como Marmelada Tal Desinteresse Dos jogadores Afianos A razão Da entrega Já Classificada A ferroviária Não queria A classificação Do Catanduva Em segundo lugar Por isso Teria Entregue O jogo O assunto Foi parar Na Federação Paulista De Futebol Mas Acabou Em nada A ferroviária Foi campeã Da segunda divisão O acesso De cinquenta e cinco O jogo Foi em cinquenta e seis E convidou A Ada Para a festa Da entrega Das faixas No dia Vinte e nove De abril De mil novecentos E cinquenta e seis No estádio municipal Aconteceu A última Ferroada Da história Com a vitória Da ferroviária Por três a dois Gomes Dois e Paulinho Marcaram Para a ferroviária E Zan Contra E Tomix Para Ada Casemiro Gomes Foi o árvido Depois das emoções Dos clássicos Entre ferroviária E associação Desportiva Araraquara Eles entraram Para o calendário Do futebol Da cidade Até hoje Os mais antigos Comentam E discutem Passaram Para a história Mas essa Já é uma outra História A história É da Ada Que os campeões Da bola Com certeza Vão contar Um dia José Roberto Fernandes E sua equipe Nos campeões Da bola Dois mil e quinze Trinta anos de liderança Dos campeões da bola Futebol Vôlei Basquetebol Esporte amador Os melhores programas As transmissões Mais emocionantes Desde mil novecentos e oitenta e oitenta e cinco A equipe esportiva líder Acompanha e transmite os grandes acontecimentos do esporte na cidade Transmitindo Transmitindo Opinando Ouvindo o torcedor Rádio esportivo feito com seriedade e profissionalismo Dois mil e quinze Trinta anos de liderança Dos campeões da bola A maior audiência do rádio esportivo do interior Comando José Roberto Fernandes Ferroviária Ferroviária Uma história de sessenta e cinco anos Uma produção especial da cultura e dos campeões da bola Comemorando o acesso da Ferroviária E homenageando sua torcida Ferroviária Ferroviária Uma história de sessenta e cinco anos Mais um gol com a marca da equipe esportiva líder do rádio Apoio Agora é Bra Bra de Brasil Bra de Bradesco Saudando a torcida Fena Pelo acesso e pelos sessenta e cinco anos da Ferroviária Lemão Presentes Loja aberta diariamente Das oito da manhã às oito da noite Aos domingos e feriados Das nove e meia da manhã às duas da tarde Avenida São Geraldo Quatrocentos e nove Mercado Santa Clara O Mercado do Toninho Avenida São João trezentos e trinta e quatro Jardim Santa Clara Saudando a Ferroviária pelo acesso e pelo título Cultura Os campeões da bola Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Ferroviária O povo está feliz Tem futebol Uma ferroviária Da morada do sol Amorada do sol Aminhado na camisa Que emoção Salve Ferroviária Ferroviária Do meu coração Ferroviária Amo você Em qualquer hora e tempo Seu lema é vencer Ararapara Venturas mil Viva Ferroviária 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 O objetivo Como ficou claro É trazer a memória Dos torcedores afianos Pelo menos parte Da história gloriosa Que enche de orgulho Os corações De todos aqueles Que vibraram Com a volta Da ferroviária A principal divisão Do futebol De São Paulo Depois de uma campanha Memorável No campeonato Da série A2 De 2015 O trabalho Dos campeões da bola Como já foi dito Aqui Não tem a pretensão De ser perfeito Completo Pelo contrário Está sujeito a falhas E esquecimentos Cabíveis numa história De 65 anos Mesmo assim Vale a pena Pelo desafio Imposto na pesquisa De matérias Que traduzem Gols Depoimentos De dirigentes Torcedores Jogadores Imprensa Gente que enfim Deu muito de si Trabalho Tempo Conhecimento Amor E profissionalismo Transformando a ferroviária De um time de futebol Num verdadeiro fenômeno De respeito E admiração Não só no Brasil Mas também fora dele Os campeões da bola E a rádio cultura Reiteram seus agradecimentos Mais sinceros A autores de livros Que reproduzem no papel Os momentos mais importantes De uma história tão bonita São dados e fatos Da maior importância Relatados por Vicente Henrique Barofaldi E pelo doutor Luiz Marcelo Inácio Cirino Escritores Historiadores Mas também torcedores Da ferroviária Os nossos agradecimentos Se estendem também A companheiros de rádio De tanto tempo É curioso observar E descobrir Como existem Tantas ligações Entre o rádio esportivo Da cidade E a ferroviária Ao longo dos tempos O rádio Pela sua própria Razão de ser Jamais se afastou Do clube E foi sempre O companheiro Inseparável Do torcedor Pelo seu dinamismo O rádio exercita A imaginação Do ouvinte Como bem afirmou O jornalista E publicitário Rodrigo Brandão Ao jogo narrado E o jogo imaginário Por isso Os campeões da bola Nessa história De 65 anos Da ferroviária Reservaram também Um espaço importante Para o rádio esportivo Como homenagem A profissionais Que empunharam o microfone Como narradores Como comentaristas Repórteres E plantões Ajudando a manter Viva a chama Da própria existência Da ferroviária Nossos cumprimentos A Celso Luiz Galo E Jonathan Luan De Oliveira Dutra Que se atreveram A contarem No seu ensaio Tá lá dentro Fatos sobre as vozes Da história Do rádio esportivo De Araraquara Sempre misturadas Com as esperanças E tristezas Do time Grenat Nosso muito obrigado Passa também Pelos amigos Alessandro Bock E Gustavo Ferreira Luiz Do Museu de Futebol Esportes De Araraquara Um lugar Que reserva E mantém A ferroviária Permanentemente lembrada Lá estão camisas Troféus E fotos Que entraram Para a história História Que atingiu Seu momento Mais culminante Na década De 60 anos Quando o time Grenat Abrilhou em campos Brasileiros Internacionais Pois sem dúvida Uma década De ouro Para a ferroviária A começar Mesmo De 1959 Quando terminou O campeonato Paulista Da primeira divisão Em terceiro lugar Uma campanha Fantástica Para um time Com apenas Nove anos De existência Em 38 jogos Do campeonato A ferroviária Alcançou 23 vitórias Sete empates E apenas Oito derrotas Foram 78 gols Marcados E 44 gols Sofridos Foi quando Surgiu Começou a surgir A Academia De Futebol Do interior No ano De 1960 Começou A primeira excursão Ao exterior Com jogos Em Portugal Espanha E África 20 jogos 17 vitórias Dois empates E apenas Uma derrota 85 gols A favor E 13 contra Um dos grandes feitos Foi quebrar A invencibilidade No futebol Clube do Porto Que há 48 jogos Não perdia A ferroviária Venceu Por 2 a 0 A delegação Saiu de Santos No dia 1º De abril De 1960 Dirigindo-se Para o Rio de Janeiro De onde Completaria A viagem Para a Ilha Da Madeira A bordo Do navio Argentino Salta No último dia Antes do desembarque Enio Rodrigues Caraça Fez um trabalho Especial Muito especial Mesmo Para a rádio Voz Da Araraquarense A tão famosa Na época ZYR 219 Chefe da delegação Chefe da delegação Que se deve Falando sempre Que realizamos E o navio E o navio Salta Argentino Prescindível Danilo Vulvacevich Capitão Do navio Salta Que nos possibilitou Com ligações Extraordinárias Esta realização E mais alguns jogadores E cordial Boa noite Estamos falando Se Deus quiser Pela última vez Do navio Salta Pois penso Que se tudo correr Como até aqui Dentro de 8 horas Estaremos Em nosso destino Ou seja Em nosso primeiro ponto Que será A cidade De Funchal Tudo Vem correndo Magnificamente Até aqui Embora O mar Um pouco bravio Depois que passamos Pela Ilha de Cabo Verde Navio Jogando Regularmente Viaje Um tanto Estafante Mas Se Deus quiser E com fé Em Deus E com fé Em nossos Cracks Penso Que tudo Recorrerá Magnificamente Também Em Funchal E outros lugares Pois não Senhor Aércio Hoje estamos Fazendo um flash De reportagem Bastante rápido Mas temos ainda Tempo Para perguntar-lhe O que achou Do ambiente No navio Salta Principalmente Com relação A ferroviária De esportes Ele e nós Já fizemos Várias Gravações E em todas elas Não deixamos De mencionar Com toda Preferência O nome do Capitão Danilo E penso Que por mais Que se falasse Dele Falaríamos Pouco Tendo em vista As atenções Que esse Grande amigo Vem dispensando A todos nós Da ferroviária Desde que saímos Do Porto de Santos Penso que Não há Palavras Para agradecê-lo Dividamente Pois não Aí já esclarece Tudo então Desde que o Capitão Danilo Proporcionou Realmente uma viagem Muito boa A ferroviária De esportes Não deixando Que nada Lhe faltasse Senhor Lércio De sua parte Mais alguma coisa Para Araraquara Eu desejo Terminando Esta entrevista Enviar Um abraço A todos E muito Principalmente Também Aos meus E familiares E espero Que o nosso Povo Tenha fé Nos nossos Jogadores Porque deles Esperamos Tudo Nesta excursão Que se Deus Quiser Não será a última Sendo que Do que fizermos Aqui Possivelmente Teremos depois Outras oportunidades Talvez melhores Os campeões Da bola Na excursão De 1960 Primeira ao exterior A ferroviária Tinha como técnico José Carlos Bauer O chamado Monstro do Maracanã E que viveu Grandes momentos Do seu futebol Talentoso No São Paulo Futebol Clube A dias Da estreia Da equipe Dentro do navio Bauer Então técnico Da ferroviária Conversou com Enio Rodrigues E com os ouvintes De Araraquara Vai agora Ocupar O nosso microfone Dando a sua Saudação Ao povo de Araraquara E do Brasil Este grande Técnico Bauer Da Associação Ferroviária De Esportes Senhores Ouvintes De todo o Brasil Senhores Ouvintes De Araraquara Aos amigos Ao senhor Presidente Doutor Eugênio E a todos Os conselheiros A todos Enfim Os adeptos Da ferroviária Muito boa noite Aqui estamos Graças a Deus Depois de Doze dias De viagem Digo assim Porque amanhã Estaremos Se Deus quiser Assim esperamos Em Funchal Graças a Deus O ambiente É muito bom Aqui entre os jogadores E para isso Estamos contando Com a cooperação Já que O Enio Solesso Tem falado Tanto desse capitão Que é o capitão Danilo Que tem Oferecido A delegação Tudo aquilo Que necessitamos Muito bem Bauer Vamos então Para apenas Mais uma Pergunta A você Qual a sua Impressão Sobre os jogos Da ferroviária Ou mais propriamente Sobre a campanha Que ela realizará Nos gramados Estrangeiros Primeiramente Eu devo Esclarecer aqui As condições Dos jogadores Aparentemente As condições Deles São boas Mas Eu devo Esclarecer aqui Que Nós estamos Treinando Diariamente Mas é um treino Quase que parado Não é um treino Eficiente Agora Nós vamos ter Essa primeira partida Para me parece Que no dia 15 Que é depois Da manhã Evidentemente Os jogadores Não estarão bem Para esta partida Esperamos contar Com a cooperação Dos empresários Que empreende Esta nossa excursão Para que Essa partida Seja Num outro dia Vamos ver Se isso é possível Mas Tudo Está correndo bem Os jogadores Também Estão todos Bens E esperamos Levar para o Brasil Grandes vitórias Pois não Dentre os adversários Que já conhecemos Porque tem alguns Que nós não conhecemos ainda Você poderia citar Aqueles que lhe parecem Mais difícil Para a ferroviária? Nós Pelas informações Que colhi Entre dois Passageiros Portugueses Residentes Em Funchal Obtive dos mesmos Que Os quatro lá Aliás Sei perfeitamente Que são amadores São Quatro Equipes São amadores Todos os seus elementos Mas isso Mas isso nós Temos que Levarmos Seriamente Esses cotejos Que teremos Na ilha Da madeira Mas agora Fomos informados Pelos nossos empresários De que teremos Partidas Em Lisboa E na Espanha Partidas em Lisboa São partidas difíceis São partidas Que serão jogadas No Porto E contra o Benfica São duas equipes Que Têm saído Ultimamente Campeão Em Portugal E Na Espanha Evidentemente Também encontraremos Equipe como Se é que jogaremos Com o Sevilla E Atlético de Madrid Também são equipes Que lá encontraremos Nossos Patricio Encontraremos Adversários Fortes Você está ligado Nos Campeões Da Bola Campeões Da Bola Ferroviária Ferroviária Uma história De 65 anos Uma produção Especial Da Cultura E dos Campeões Da Bola Comemorando O acesso Da Ferroviária E homenageando Sua torcida Ferroviária Ferroviária Uma história De 65 anos Mais um gol Com a marca Da equipe esportiva Líder do rádio Apoio Agora é Bra Bra de Brasil Bra de Bradesco Saudando a torcida Fena Pelo acesso E pelos 65 anos Da Ferroviária Lemão Lemão Presentes Loja Aperta Diariamente Das 8 da manhã Às 8 da noite Aos domingos E feriados Das 9 e meia Da manhã Às 2 da tarde Avenida São Geraldo 409 Mercado Santa Clara O mercado do Toninho Avenida São João 334 Jardim Santa Clara Saudando a Ferroviária Pelo acesso E pelo título 2015 30 anos De liderança Dos campeões Da bola Futebol Vôlei Basquetebol Esporte amador Os melhores programas As transmissões Mais emocionantes Desde mil novecentos e oitenta e cinco A equipe esportiva líder Acompanha e transmite Os grandes acontecimentos Do esporte Na cidade Transmitindo Opinando Ouvindo Torcedor Rádio esportivo Feito com seriedade Profissionalismo 2015 E quinze Trinta anos De liderança Dos campeões Da bola A maior audiência Do rádio esportivo Do interior Comando José Roberto Fernandes Os campeões Da bola Ferroviária Ferroviária Pode ir armando o coreto E preparando Aquele feijão preto Eu tô voltando Ferroviária Ferroviária Põe meia dúzia De brama Pra gelar Mudar roupa de cama Eu tô voltando Ferroviária Leva o chinelo Pra sala de jantar Que é lá mesmo Que a mala Eu vou largar Quero Te abraçar Pode se Perfumar Porque eu tô Voltando Ferroviária Dá uma geral Faz um bom defumador Enche a casa de flor Que eu tô Voltando Pegue uma praia Aproveita Tá calor Vai pegando uma cor Que eu tô Voltando Ferroviária Faz um cabelo Bonito Pra eu notar Que eu só quero Mesmo É despentear Quero Te agarrar Pode se Preparar Porque eu tô Voltando Ferroviária Além do chefe Da delegação E também do técnico José Carlos Bauer Integravam a delegação Da ferroviária Na primeira excursão Ao exterior O tesoureiro Orlando Luzia O massagista dobrada E os jogadores Rosan Fia Porunga Cardarelli Antoninho Walter Zé Maria Dirceu Rodrigues Bazani Miranda Faustino Dudu Baiano Eusébio Beni E Palico A estreia No dia 14 de abril De 1960 Trouxe a vitória Da ferroviária Que derrotou o Nacional Na Ilha da Madeira Por quatro gols a três A parada seguinte Foi em Lisboa O adversário Fortíssimo O time do Sporting Considerado uma das grandes forças Do futebol português Ao lado de Benfica E Futebol Clube do Porto Com a apresentação De Antônio Carlos Araújo Vamos reproduzir trechos Da transmissão Gênio Rodrigues Pela rádio Voz Da Araraquarense No dia primeiro de maio De mil novecentos e sessenta Com dez mil torcedores portugueses No estádio José Alvalade Seguiu após A delegação ferroviária Com destino A capital portuguesa Em Lisboa Jogaria primeiramente O quadro ferroviário Ante O famoso Sporting Falas YR219 A emissora líder Dos esportes Do interior bandelante Diretamente do estádio Do Sporting Clube de Portugal Em Lisboa Para a transmissão Para Araraquare Para o Brasil No cotejo Entrem as representações Do Sporting Clube de Portugal E da Associação Federalviária de Esportes O quarto cotejo Da representação brasileira Em gramados europeus Após a sua brilhante Campanha realizada Na Ilha da Madeira Ocasião em que teve A oportunidade De bater Por três vezes Os seus adversários Agora se apresenta Na capital de Portugal Em Lisboa Para enfrentar A representação Do Sporting Numa partida Mais difíceis E sensacional Você está ligado Nos campeões Da bola Campeões Da bola Ferroviária Ferroviária Uma história De 65 anos Uma produção Especial Da cultura E dos campeões Da bola Comemorando O acesso Da ferroviária E homenageando Sua torcida Ferroviária Ferroviária Uma história De 65 anos Mais um gol Com a marca Trezentos e 334 Jardim Santa Clara Saudando a ferroviária E a vítima E a vítima Foi o time Do Pelenenses De Portugal Foi um jogo Sensacional Na noite De 4 de maio De 1960 Antônio Carlos Araújo Faz para os campeões Da bola E torcedores Da ferroviária A apresentação De mais uma Vibrante narração De Enio Rodrigues Ascaraça Os campeões Da bola Após a brilhante Apresentação Da ferroviária Contra o Sporting Transportava-se A delegação afiana Para o estádio De Alvarate Para enfrentar Nesta ocasião A equipe Do Belenenses Outra grande Categorizada Equipe Do futebol Português Os ouvintes Da Rádio Voz Da Araraquarense Tinham então O seu primeiro contato Com Enio Rodrigues Caraça Titular esporte Da mais jovem Equipe esportiva Do interior Bandeirante Vamos então Fornecer neste instante As escalações Oficiais Das duas equipes Para a partida Desta noite No estádio No Restelo A equipe Do Belenenses Formará com Zé Pereira Pires E Moreira Rosendo Paz E Vicente Timas E a Uca Tonho Matateu E Estevon Enquanto que a Ferroviária de Esportes Adentrará a cancha Com a sua equipe costumeira Rosan Porunga E Antoninho Dirceu Rodrigues De Valter Miranda Dudu Baiano Barzani De Peni Será árbitro da partida O juiz Viriato Maximiliano Enquanto que neste instante Entra a cancha do estádio Do Restelo A equipe da Ferroviária de Esportes Conduzindo A bandeira Do Belenenses E é Vibrantemente Saudada Pelo público Que comparece Esta noite A praça de esportes Do clube Belenenses Com um público Que rendeu Um milhão e cem mil Cruzeiros A plateia Vibrou intensamente Numa partida Empolgante Surrogiam Constantemente Grandes jogadas Como estas Que ouviremos A seguir Rápido Atraçado Para onde está Vicente Vai Vicente Para contra-ataque Do Belenenses Rolando Para o comando Da sua linha ofensiva É dominada por Dirceu Dirceu rápido Passa de primeira Baiano Faz um belíssimo Giro de bola Para Mazani Mazani vai empreender A corrida É marcado Para o adversário Passou por dois Deixou outra vez Para seu companheiro A Mazani Mazani é derrubado No terreno A bola passa Para o arqueiro Se apelera Mazani foi truncado Dentro da grande área Impedindo assim Uma boa finalização Vai no ataque A ferroviária Com o Belenca Descendo Sobre o jogador Pires Que toma-lhe agora Pires então Põe a Dimas Dimas ainda no campo De defesa E pressionado por Walter Passou a bola Para o comando De seu ataque A Tonho Tonho leva um drible Espetacular De Dirceu Que deixa a volta Walter Para outra vez De Dirceu No campo de defesa Hora para a linha de frente Espera a colocação De seus companheiros Acabou demorando-se demais E errou em seguida O passe Perdendo a Tonho Tonho para a Iaúta E se erra Completamente o passe Perdendo a excelente Condição de jogo Em que estava o centro Avante Tonho É passada a bola Para o contra-ataque Da Serra Vieira Com o Mazani Mazani já vai Pela intermediária Contrária Correndo bastante Boa bola Passada para a Miranda Recebeu É chutado por trás O Arthur Não marca a falta Prossegue Vai para Bení Recebendo Tirou de esquerda E espalma Ao arquero Zé Pereira Belíssimo tiro De Bení Que foi para o ângulo Zé Pereira Voou Espalmando Nesse Canteio Numa belíssima defesa Tudo domina Para a esquerda Pressionado Ele é por Dimas Passou Boa bola Para Bení Domina De esquerda Tirou Cruzado Ninguém Fechado Pelo comando Do ataque Para finalizar Sobe O arquero Zé Pereira Tenta dar um soco Não consegue Mas vai para a recuperação E pega a bola Movimento então Na esquerda Ao jogador Vicente Vai Vicente Deixando a Estevão Estevão para Matateu Recebeu De primeira vez A Estevão Estevão travessa Matateu Correndo pela esquerda É marcado Por intermédio Rodrigues Ainda Matateu Com a bola Faz o domínio Faz o giro Dançou Rodrigues Faz o corte Mas da recuperação Ainda vem o jogador Que é Tonho Entra sobre Ele Miranda Toma a bola Aplica-lhe um drible Soltando então Para Dudu Para o grande círculo Vem Dudu E prendendo o ataque Já vai pelo comando Tem Baiano Para passar Tem Bazane Na corrida Passou a Bazane Estávamos com 27 minutos Da etapa inicial Numa jogada Característica de Bazane Este lançava Um excelente passe a Beni Que conseguia Nesta oportunidade A abertura do marcador Porta de Liceu Bem colocado Deixando a Rodrigues Rodrigues Rapto a Bazane Recebeu a cabeça Do grande círculo Pelo campo de defesa Passou a bola Para Dudu Dudu livra-se Da corrida De um adversário Passou a Bazane Vai enfrentando Boa corrida Já pela intermediária Contrária Preferiu abrir o jogo Pela direita Onde está Baiano Recebeu Baiano Na posição de meia Direita Tem Dudu Pelo comando Passou a Dudu A bola foi interceptada Através do jogador Vicente Mas era recuperada Por Liceu Liceu a Beri Parou calmamente Passa a bola Com o placar parcial De um tento a zero Para a esquadra brasileira Viria a terminar O primeiro período Vicente Pera vem para a Colunga Colunga para Dudu Avança para a área É derrubado A bola passa Vem para a cobertura Da defesa Que põe no contra-ataque Do Berenenses Mas Antoninho Já está a posto Foi para Walter Walter domina Pela meia esquerda Quando termina A primeira etapa Terminou a primeira etapa Com o marcador Acusando Um para a terra viária Gol de Perni Zero para a representação Do Berenenses Reiniciado o cotejo Quando eram jogados Oito minutos Tivemos Esta jogada Que daria O tento de empate Para o Berenenses Tem que ir para o R200 De 19 A emissora líder Dos esportes Do interior Berenenses Diretamente de Lisboa Portugal Vai no ataque A equipe do Berenenses Com o Matateu Domina na frente Rodrigues Rodrigues Dá tudo sobre ele Matateu faz o guarda-luz Rodrigues cai no terreno E toma da bola Deixando e toma lá Dudu Dudu aderceu Deixando a ponta direita Faustino Que substituiu Miranda Ainda Faustino Estourou com a bola Sobre o aniversário Esta espirrada Vai sobrar para Iauga Iauga para Chaves Avançou Atirou de primeira Cai Rosan Empatando a partida Partiriam desesperadamente Os locais Em busca do desempate O que devido A maior classe Do seu oponente Não foi possível Voltava daí A ferroviária A equilibrar as ações Superar seu adversário E encurrará-lo Em sua defensiva O que propiciou Que isto acontecesse Vai Baiello Dominando No campo de lanciência Passando a Mazani Mazani vai ultrapassando A linha de visada Do meio da cancha Já pela intermedadeira Contraia Tem Faustino Pela direita Tem correndo Benito também Deixou a Baiello Pelo comando Triângulo para atirar Tirou Cruzando Gol da ferroviária Um gol espetacular De Baiano Uma atirada Longe da intermediária Mas com uma força tremenda 2 a 1 para a associação Ferroviária de Esportes E terminava a pugna Era outra espetacular Vitória internacional Do quadro de Araraquara Nosso cronômetro acusa Faltando 10 segundos Para o término Do tempo regulamentar Bora que está Com o jogador Tonho Tonho levantando Para a linha de ataque Quando é interceptado Através de Antolinho Antolinho vai conduzindo Para o campo de ataque E levantou Para a Mazani Pela meia esquerda O artro marca O término da partida Terminou a partida Com a vitória Da ferroviária Fortões Tentos a um Vitória acertada Difícil Sobre um adversário Prioso Que lutou Até o final da partida Os campeões Da bola Cultura Mas a excursão De 60 ao exterior Não foi o único Feito da ferroviária Os anos seguintes Reservariam momentos Gloriosos E também Uma grande decepção Afinal O futebol Não vive apenas De boas recordações Efeito de vitórias Empates E derrotas Em 1961 Numa transação Espetacular Foi agitado O futebol paulista Faustino e Pimentel Reverações da ferroviária Foram negociados Com São Paulo Que mandou Para a fonte luminosa O ponteiro Peixinho Além de uma Vultosa quantia Em dinheiro Em abril de 1962 Pelo seu futebol clássico Comisa amarela Principal da seleção A ferroviária perdeu De 2 a 0 Gols de Didi Em 1963 A ferroviária Voltou a excursionar Jogou na Colômbia E na América Central E repetiria praticamente O mesmo roteiro Apenas algumas alterações No ano de 1968 A grande decepção Aconteceu em 1965 Com o rebaixamento Da ferroviária Para a segunda divisão O elenco Até que era bom Mas não se identificava Com o clube A mudança Na política Da ferroviária Em 1965 Acabou sendo fatal E o rebaixamento Chegou No dia 27 de outubro De 1965 A ferroviária Perdeu do Guarani De Campinas Por 2 a 1 Foi o resultado Que marcou a queda Numa campanha Negativa Que provocou A revolta Dos torcedores Inconformados Com o vexame O retorno A divisão especial Veio no ano seguinte Resultado De um movimento Que envolveu Toda a cidade Aldo Comito Assumiu a presidência E contratou Silinho Para treinador O técnico No entanto Montou o time Um bom time Mas foi embora Então Aldo trouxe Agenor Gomes O ex-goleiro Manga Do Santos Futebol Clube Que deu sequência Ao trabalho E comandou A equipe Na brilhante Volta A primeira divisão A campanha A campanha A campanha Teve números Altamente positivos 19 vitórias Em 30 jogos 8 empates E apenas 3 derrotas 61 gols A favor 23 contra Com saldo De 38 gols Basani Basani com 13 gols Foi o nosso Principal artilheiro Seguido de Teia com 11 E Maritaca E Dejair Com 10 A decisão Do campeonato Paulista Da segunda divisão Em 1966 Foi realizada Em dois jogos Ambos No Pacaembu Em São Paulo Contra o 15 Liberacecaba O primeiro jogo Aconteceu no dia 18 de dezembro De 66 1 a 1 Sendo o gol Da Ferroviária Marcado por Passarinho O segundo E decisivo Debaixo de chuva Uma vitória Da Ferroviária Por 1 a 0 Até hoje Discute-se A autoria Do gol No livro Ferroviária Em campo Breviário geral Vicente Henrique Barovaldi Confere o gol A Dorival Contra Depois de um chute De Maritaca O jornalista Ivan Roberto Peroni E transmitia o jogo Também estava No Pacaembu Credito o gol A Nelson Do 15 Liberacecaba Também contra Mas para a história De qualquer forma O gol acabou Sendo o mesmo De Maritaca Os dois jogos Tiveram a arbitragem De Armando Marques Defenderam A Ferroviária Machado Belomini Brandão Fernando Fogueira Bebeto Rossi Passaringo Raimundinho Dejair Maritaca Teia Bazane E Pio Que time Depois do intervalo Voltaremos a falar Da conquista histórica Da ferroviária Nesta história De 65 anos Do clube Aqui na Rádio Cultura De Araraquara Rádio da Cidade Com a equipe esportiva Líder do rádio Os campeões da bola Você está ligado Nos campeões da bola Campeões da bola Dois mil e quinze Trinta anos de liderança Trinta anos de liderança Trinta anos de liderança Dos campeões da bola Futebol Vôlei Basquete Esporte amador Os melhores programas As transmissões Mais emocionantes Desde mil novecentos e oitenta e cinco A equipe esportiva Líder Acompanha e transmite Os grandes acontecimentos Do esporte Na cidade Transmitindo Opinando Ouvindo Torcedor Rádio esportivo Feito com seriedade Profissionalismo Dois mil e quinze Trinta anos de liderança Dos campeões da bola A maior audiência Do rádio esportivo Do interior Comando José Roberto Fernandes Ferroviária Ferroviária Uma história de sessenta e cinco anos Uma produção especial Da cultura e dos campeões da bola Comemorando o acesso da ferroviária E homenageando sua torcida Ferroviária 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 Uma história de sessenta e cinco anos Mais um gol com a marca da equipe esportiva Líder do Rádio Apoio Agora é Bra Bra de Brasil Bra de Bradesco Saudando a torcida Fena Pelo acesso e pelos sessenta e cinco anos da ferroviária Lemão Presentes Loja aberta diariamente Das oito da manhã às oito da noite Aos domingos e feriados Das nove e meia da manhã às duas da tarde Avenida São Geraldo Quatrocentos e nove Mercado Santa Clara O Mercado do Toninho Avenida São João Trezentos e trinta e quatro Jardim Santa Clara Saudando a ferroviária pelo acesso e pelo título Cultura Rádio Cultura Ferroviária O povo está feliz Tem futebol Uma ferroviária Da morada do sol Laminhado na camisa Que emoção Salve ferroviária Do meu coração Ferroviária Amo você Em qualquer hora e tempo Seu lema é vencer Arara, bará Venturas mil Viva ferroviária Viva ferroviária Ferroviária Oliverio Bazani Filho Foi o único jogador A participar de dois acessos Da ferroviária Em mil novecentos e cinquenta e seis Quando a ferroviária derrotou Botafogo de Ribeirão Preto Por seis a três Na fonte luminosa Ainda pelo campeonato de mil novecentos e cinquenta e cinco Bazani tinha apenas vinte anos Na segunda conquista Em mil novecentos e sessenta e seis O Rabi já contava trinta e um anos Atingiria igualmente o tricampeonato do interior Com as conquistas de mil novecentos e sessenta e sete, sessenta e oito E também sessenta e nove Os campeões de sessenta e seis Foram os goleiros Machado, Dado e Getúlio Mas pelo Omri, Botão, Fernando, Brandão, Fogueira, Joãozinho, Rossi, Rodrigues, Paina, Bebeto, Tião Macalé, Adão, Passarinho, Maritaca, Dejair, Teia, Bazani, Pio e Mateus Qual a emoção de voltar à divisão especial Cumprindo uma campanha impecável E derrotando o poderoso 15 de Peracicaba na final em campo neutro O histórico Pacaembu Alguns jogadores remanescentes da grande conquista Ainda se lembram de tudo Ou de quase tudo Afinal, o que significam cinquenta anos diante de tantas emoções? E nesse especial de sessenta e cinco anos da Felveária Estamos ao lado do integrante eterno aí dessa equipe campeões da bola E um grande ídolo dessa torcida da Felveária O lateral Wanderlei Nonato Fogueira Fogueirinha, a pergunta Nesse especial e nada melhor Que nesse especial Um convidado especial você conosco aqui Na cultura Sessenta e cinco Você estava num ano triste Pra vocês, jogadores E pra Felveário foi a queda, né? Mas em sessenta e seis Foi um ano vitorioso pra todos Você também estava Qual que foi a emoção, Fogueira? De um ano antes cair E já no ano seguinte com uma bela campanha O time voltar aí Com acesso Grande abraço E obrigado por participar desse especial Primeiramente o meu bom dia aos ouvintes da cultura É uma satisfação enorme A gente poder conversar a respeito Do que é mais importante Que é a Felveária Numa época em que nós tivemos A infelicidade de cair em mil novecentos e sessenta e cinco E sessenta e seis a gente subiu Pra divisão especial De uma maneira Vamos dizer De uma maneira muito orgulhosa Pra cidade de Araraquara Porque Num curto espaço de tempo De um ano a gente conseguiu voltar A primeira divisão Pra mim foi Foi muito importante Porque nós Que participamos dessa campanha Continuamos até hoje Torcendo pela Felveária Participando Principalmente Às vezes como comentarista Mas também como torcedor Que eu sempre Prestigiei os jogos Que a Felveária jogou Dentro de Araraquara E estamos aí Marquinhos Realmente foi uma passagem Muito importante Fogueira E Essa emoção Dentro de campo E como torcedor É diferente? Como é que foi Naquele ano A volta A recepção de vocês? Olha Marquinhos É Realmente Não deu todo Esse espaço de tempo Que a Felveária Teve pra voltar novamente A divisão especial Que foi 19 anos Então O torcedor da Felveária Ele ficou Um ano praticamente Fora da divisão especial Então não teve Um impacto muito grande Como teve Nessa passagem agora Mas nunca Não deixou de ser Uma coisa importante Porque a Felveária Sempre foi uma equipe Que sempre pontuou Como uma das melhores Do interior E cair em 65 E voltar em 66 Nada mais justo Porque a Felveária Já tinha fazido Várias campanhas gloriosas E nós caímos Numa época Em que a Felveária Teve uma transição De alguns jogadores Que vieram Equipes grandes Que não tinha assim Um relacionamento Muito forte Com a própria torcida E isso Deixou com que a equipe Realmente Tivesse esse percalço Mas Posteriormente Com a Com a entrada Do Aldo Comito Como presidente Foi remodelado Totalmente o plantel Aqueles jogadores Que realmente Não renderam o suficiente Foram mandados embora Ficou alguns Remanescentes Daquela equipe De 65 E outros que vieram Vieram somar E a Felveária Conseguiu conquistar Com muita galardia Aquele campeonato De 66 Fogueira Porque eu Quando machuquei Naquela época Eu não podia trocar Só trocava o goleiro Então Eu fui para a ponte Esquerda E o Pio Posteriormente Para a lateral E eu estava no lance Quando a bola Foi lançada Maritaca Ele cruzou justamente Para o que eu Estava entrando Para concluir E realmente Nesse cruzamento O goleiro O Claudinei Saiu no lance Mas ela pegou No pé do Nelson E traiu ele Então foi onde O gol Praticamente foi contra Mas o mérito É do Maritaca Foi na linha de fundo E cruzou Então Para muitos Naquela época O gol Foi marcado Por Maritaca Realmente Foi um merecedor Porque ele Que participou No último lance O Guilherme A gente agradece Sua participação Nesse especial Um ano especial Para todos Para você principalmente Jogador que vestiu E honrou Essa camisa Aos 65 anos De idade A Ferroviária Está de volta Ao lugar que nunca Deveria ter saído É realmente É uma volta Muito importante Para a cidade Da Araquara Porque a gente sabe Que Todos esses anos Que a Ferroviária Ficou fora Da divisão maior Alguns anos atrás Eu participei Cheguei a Trabalhar Até na B1 Coisa assim Uma coisa Até vexatória Pelo que a Ferroviária Representava Mas a Ferroviária Conseguiu aos poucos Chegar Conquistando seus espaços Passou Juntamente Defendeu A Série A2 Aí com alguns anos Atrás também Com algumas dificuldades Mas hoje a gente vê A Ferroviária Conquistar esse espaço Dela Com muito merecimento Porque essa equipe Foi realmente Uma equipe Que deu muita alegria Desde o começo Do campeonato Até o final Então eu parabenizo Também esses jogadores Que participaram A diretoria E toda a torcida Que participou Porque eu Como torcedor Da Ferroviária Que sou A gente vê Que essa torcida Merece Estar nessa Vida São muitas As histórias Ligadas ao acesso Da Ferroviária Em 1966 Uma delas Confirmada É pelo então Presidente Aldo Comito Ao jornalista Diz respeito A arbitragem Dos jogos Que decidiram O campeonato Contra o 15 De Piracicaba A Federação Paulista De Futebol Havia indicado Oltem Aires De Abreu Sob pressão Do time Piracicabano Para dirigir As duas partidas Finais Ambas marcadas Para o Pacaembu Alertado Por Pedro Luiz Nome destacado No rádio esportivo Na época E titular Da Rádio Bandeirantes De São Paulo O presidente Aldo Comito Foi a federação E não deixou Por menos Exigiu A escalação De Armando Marques Dos dois jogos Sob pena Da Ferroviária Não entrar Em campo Para a decisão Não foi fácil Mas a Federação Paulista Acabou recuando Armando Marques Então o melhor Árbitro do Brasil Apitou A Ferroviária Empatou O primeiro jogo Venceu o segundo Ficou com a taça E voltou A divisão especial A comemoração Da volta Teve na fonte A presença De um dos grandes Times do futebol Brasileiro Na época O Cruzeiro De Belo Horizonte Foi um grande jogo Realizado no dia Vinte e nove De janeiro De mil novecentos e sessenta e sete Com o resultado final De dois a dois Rio de Falta E Teia Fizeram os gols Da Ferroviária Tostão Sempre ele Marcou os dois gols Do Cruzeiro A sequência Do tricampeonato O gol do interior Deve início em mil novecentos e sessenta e sete No último jogo A Ferroviária Ganhou em Sorocaba Do São Bento Por um gol a zero Gol de João Carlos Contra Com isso A Ferroviária Somou vinte e quatro pontos E garantiu a sexta colocação Ficando atrás Apenas dos cinco grandes O time Da época Machado Baiano Belomir Rodrigues E Fogueira Chiquinho E Basane Rubinho Maritaca Teia E Ney O técnico De Ed José Gomes Lameiro No amistoso Em comemoração ao título A Ferroviária Recebeu São Paulo Para um amistoso Na Fonte Luminosa E venceu por três a dois No dia vinte e um de janeiro De mil novecentos e sessenta e oito Mas a grande atração Foi mesmo Jaqueline Mirna A atriz da TV Record Que deu o pontapé inicial do jogo Antes pela manhã A Ferroviária recebeu O troféu Folha de São Paulo O presidente Aldo Comito Foi homenageado Pela Câmara Municipal Que lhe entregou o título De cidadão benemérito O bicampeonato Veio em sessenta e oito Num resultado histórico Goleada de quatro a um Em cima do Corinthians No dia primeiro de junho Em pleno Pacaembu Com gols de Maritaca Bebeto Teia E Basane Paulo Borges Amenizou para o Corinthians O time daquele jogo Machado Baiano Fernando Rossi Fogueira Bebeto E Basane Valdir Maritaca Teia E Pio Técnico Um jingle de propaganda Da PRD4 Rádio Cultura Convidando a torcida Da ferroviária A comparecer ao estádio Para prestigiar o espetáculo O primeiro jogo internacional Na fonte luminosa E havia fortes razões Para isso Além do jogo em si Com a presença do vice-campeão italiano Os torcedores ainda iriam Concorrer ao sorteio De um Fusca E de televisores Esse material histórico Nos foi cedido pelos companheiros Ivan Roberto E Giovanni Peroni Ouvinte Torcedor da ferroviária Todos atentos Vamos ouvir a chamada Com atenção Festa italiana em Araraquara Festa italiana em Araraquara Domingo, dia 9 Napoli Vice-campeão da Itália E ferroviária Festa, banda E um espetáculo sensacional Com sorteio de um folk 0 E quatro televisores Adquiram seus ingressos Na sede da ferroviária Ou no posto de vendas Na rua 9 de julho 779 Você não pode perder Esse grandioso espetáculo Napoli Ferroviária Em Araraquara Os campeões da bola O tricampeonato chegou em 1969 Com empate diante da portuguesa Santista Por um a um A ferroviária Somou 26 pontos Depois Perdeu para o América Em Rio Preto E para o São Bento Em Sorocaba Mesmo assim Não foi alcançada E ficou com a taça No empate Diante da portuguesa Santista Paulo Bim Fez o gol da ferroviária O time daquele jogo Machado Zé Carlos Belo Homem De Roça E Fogueira Bebeto E Basani Valdir Ismael Paulo Bim E Maritaca Técnico Vail Mota Para a festa A diretoria da ferroviária Trouxe o Palmeiras O time Grenard Ficaria com a renda integral Do Amistoso E o Ponteiro Pio Iria para o Alve Verde Do Parque Antártica No jogo A vitória da ferroviária Por 3 a 2 O título de tricampeã O campeão do interior Foi muito comemorado E passou a fazer parte Da história do clube Está representado No uniforme principal Da ferroviária São as 3 estrelas Acima da logo Antigamente se falava Distintivo Do clube Grenard Com ele A ferroviária Ficou em definitivo De posse do troféu Folha de São Paulo Recentemente Com a reforma da fonte Transformada em arena O troféu desapareceu Um fato lamentável Um prejuízo Irreparável A história do clube Você está ligado Nos campeões da bola Campeões da bola 2015 30 anos de liderança Dos campeões da bola Futebol Vôlei Basquetebol Esporte amador Os melhores programas As transmissões Mais emocionantes Desde 1985 A equipe esportiva líder Acompanha e transmite Os grandes acontecimentos Do esporte Na cidade Transmitindo Opinando Ouvindo Ouvindo Torcedor Rádio esportivo Feito com seriedade Profissionalismo 2015 30 anos de liderança 65 anos Uma produção especial Da cultura e dos campeões Da bola Comemorando o acesso Da ferroviária E homenageando Sua torcida Ferroviária Ferroviária Uma história Uma história de 65 anos Mais um gol com a marca da equipe esportiva líder do rádio Apoio Agora é Brá Brá de Brasil Brá de Bradesco Saudando a torcida Fena Pelo acesso e pelos 65 anos Da ferroviária Lemão Presentes Loja aberta diariamente Das oito da manhã Às oito da noite Aos domingos e feriados Das nove e meia da manhã Às duas da tarde Avenida São Geraldo Quatrocentos e nove Mercado Santa Clara O Mercado do Toninho Avenida São João Trezentos e trinta e quatro Jardim Santa Clara Saudando a ferroviária Pelo acesso E pelo título Cultura O povo está feliz Tem futebol Uma ferroviária Da morada do sol Alinhado na camisa Que emoção Salve ferroviária Do meu coração Ferroviária Amo você Em qualquer hora e tempo Seu lema é vencer Arara, para Venturas mil Viva ferroviária Viva ferroviária Ferroviária A ferroviária sempre foi vista Como uma fonte reveladora De talentos Nos vários tempos Abasteti os grandes De São Paulo E até mesmo De outros estados Do país Faustino Pimentel Bazani Dudu Pio Ney Sérgio Bergantin Galhardo Tali Getúlio Baiano Ismael Fogueira Foram apenas alguns Que num passado Mais distante Trocaram a camisa Grenat Por outras De cores diferentes Na história De tantos talentos Alguns vieram de fora Outros foram revelados Aqui mesmo No futebol amador Como o primeiro passo Antes de chegar As equipes de base Da ferroviária Muitos Descobertos Pelo incrível Olho clínico Do sempre lembrado Picolim O lateral Fogueira Por exemplo Veio de São José Do Rio Preto É referência histórica A foto Que ilustra Sua ótica Visão No centro Da cidade No lance De ferroviária Santos Disputando a bola Com o rei Pelé Fogueira Que já participou Do programa Volta agora Conversando sobre A sua vinda Para a ferroviária Com o repórter Osney Montanari Os campeões Da bola Fogueira Prazer em revê-lo Qual teria sido O teu principal momento Na ferroviária Boa tarde Para os ouvintes Dessa emissora Meu boa tarde Realmente É um prazer Para mim Novamente Conversar um pouco Com os ouvintes Dessa emissora Apesar de já estar Afastado do futebol Há muito tempo Mas pra mim Sempre é gratificante A gente relembrar Algumas coisas Relacionadas A ferroviária Eu realmente Eu tive uma passagem Pela ferroviária Muito grande Eu quando eu vim Do América De Rio Preto Para cá Foi justamente Na época Em que eu disputei Uma final Pelo América E nós tínhamos perdido Justamente Nessa disputa Para o Sombento Sorocaba E até Uma passagem Muito curiosa Porque Nesta época Existia várias equipes Tentando a minha Contratação E eu deixei De ir para o Palmeiras E preferi Vir para a ferroviária Justamente Na gestão Do Pereira Lima Que foi um presidente Que passou pelo clube E deixou aí O seu nome Gravado na história Do clube Estive na ferroviária Em 63 Praticamente Fiquei aqui Uns 8 anos Foi um daqueles jogadores Que realmente Pela ferroviária Foi Uma fase Em que Caímos E novamente Subimos A divisão especial Então Dentro da ferroviária Eu tenho aí Um passado Muito grande E um passado De glória Porque conseguimos Levar a ferroviária Numa situação Muito privilegiada Dentro dos campeonatos Que aqui estivemos O Fogueira O que teria Marcado mais Para você A sua passagem Pela ferroviária Bom Primeiramente O que marcou Foi a volta A divisão especial Que a nossa equipe Caiu em Em 65 E no ano seguinte Nós subimos A divisão especial Com a equipe Praticamente Invicta Porque nós não Perdemos para ninguém Então Essa volta Da ferroviária A divisão especial Onde permanece Até hoje Foi um fato histórico Na minha carreira Porque realmente Uma equipe Que cai no ano Seguinte Já volta Naquela época Não tinha acontecido Ainda Então foi um fato Marcante Que posteriormente Veio Essa mesma equipe Ter aí Uma série De vitórias Uma série De passagens Históricas Dentro da ferroviária Você tem saudade Dessa época? Realmente Eu tenho saudade Inclusive Ontem mesmo Estive em contato Com um dos grandes Jogadores Que passaram por aqui O Rossi E quando a gente Procura encontrar Aqueles amigos A gente tem saudade Principalmente Também daqueles Que já partiram Para o outro lado Da vida Mas a gente Fica feliz Porque essa equipe Conseguiu deixar Muita saudade Dentro de Araraquara Porque tivemos aí O tricampeão Do interior Que foi uma coisa Inédita na época E a gente Ao mesmo tempo Fica triste Porque a gente Gostaria que a Ferroviária Estivesse dentro Do cenário esportivo Uma condição Mais marcante Mas eu acho Que isso aí É uma situação Que toda a equipe Do interior Está passando E eu acho Ainda acredito Que a Ferroviária Voltará a ser Uma equipe grande Dentro do esporte paulista José Roberto Fernandes E sua equipe Nos campeões Da bola Enquanto o Fogueira Veio de fora O ponto esquerdo Da Pio Foi uma revelação Da casa E como chegou A Ferroviária Quem o descobriu Quem o levou O próprio Pio Responde Em entrevista Feita na época Ao repórter Jair Motuca Dos campeões Da bola Muito bem Eu queria saber Do ponto esquerdo Da Pio Qual foi o seu Grande momento Aqui na Ferrinha Pio Desde quando Eu iniciei Wagner Eu jogava Pelo Santana E houve A formação De uma seleção Juvenil E nós Fomos Chamados Para treinar Na Ferroviária Eu O Tiana O Paina E aonde Inclusive Com o técnico Que era o Pirolinha Ele foi junto Com a gente Para a Ferroviária Isso é Satisfação Inicial Que houve O complemento Após Cada ano Você está lembrado Que hino Mais ou menos Foi O Pio Eu fui Que hino Foi Quem te levou Para a Ferroviária Exatamente Eu fui em 1962 Para a Ferroviária E eu fui Com o Com o Pirolinha E Também Quem Quem estava Na época Né Que estava Para ser formado Também A ADA Outra vez Que Eles formaram O Juvenil Foi o doutor Pereira Lima Também E Depois Eu fui Entregue Ao Saudoso Djalma Bonini Também Nós tivemos Um trabalho Com ele Que era o Picolim E Várias Outras pessoas Que Me ajudaram Ô Pio Você está lembrado Contra quem Que você Pela primeira vez Vestiu a camisa De titular Na Ferroviária Que jogo foi? Foi contra o Guarani Inclusive Aqui na fonte Né E Eu Guarani Fez 1x0 E no segundo tempo Saiu um pênalti E o pessoal Né Eu lembro que Inclusive Se eu não me engano Até o Matheus Estava Nessa partida O Paulinho E Eles incentivaram Que eu batesse Né Esse Esse pênalti E o goleiro Era o O Dimas Você lembra? O Excelente Grande goleiro Era a estatura Quase 2 metros De altura Ele abria Os braços Quando eu vi aquilo Eu falei Nossa senhora Ou tudo Ou tudo ou nada Aí eu fui feliz Fiz o pênalti Converti em gol E Depois Nós viramos o jogo Para 2x1 E após muito tempo Fiquei relembrando Essa partida Se eu perco esse pênalti Já me corta A minha cabeça Mas foi Um jogo Que eu nunca mais esqueci Fui muito bem E dali pra frente As coisas Melhoraram Os campeões Da bola Uma pequena ratificação Da história A entrevista feita Com o Pio Foi feita Pelo companheiro Inesquecível Companheiro E dos grandes repórteres Dos campeões da bola Wagner Belin No próximo programa Vamos focalizar As décadas De 80 e 90 Na história Da ferroviária Momentos importantes Na história do clube Como a compra Do estádio Da Fonte Luminosa Em 1973 Junto ao governo Do estado Tristeza com a morte Do goleiro Carlos Alberto Afogado nas águas Do rio Mujiguassu Falaremos dos jogos Da ferroviária No campeonato paulista Dos gols E artilheiros E principalmente De fatos Tão marcantes Que até hoje São lembrados E discutidos Pelos torcedores A taça de prata A invejável Campanha Na taça de ouro Em 1983 A inesquecível Semifinal Com a portuguesa De Desportos Em 1985 E o maior Vechame Da história Da ferroviária O rebaixamento De 1996 Com apenas Uma vitória Em todo o campeonato E origem Do sofrimento De 19 anos Encerrados Agora Com a volta Do time A divisão principal Haverá também Um espaço especial Para o rádio esportivo Que desde 1950 Tem vivenciado E participado Realmente De todos os momentos Da história Da ferroviária Portanto Obrigado Até o nosso Próximo encontro Domingo Aqui na cultura A rádio da cidade A rádio dos campeões Da bola E a rádio da história Da ferroviária 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 Uma história De 65 anos Uma produção Especial Da cultura E dos campeões Da bola Comemorando O acesso Da ferroviária E homenageando Sua torcida Ferroviária Ferroviária Uma história De 65 anos Mais um gol Com a marca Da equipe esportiva Líder do rádio Apoio Agora é Brá Brá de Brasil Brá de Bradesco Saudando a torcida Fena Pelo acesso E pelos 65 anos Da ferroviária Lemão Presentes Loja aberta diariamente Das oito da manhã Às oito da noite Aos domingos E feriados Das nove e meia Da manhã Às duas da tarde Avenida São Geraldo Quatrocentos e nove Mercado Santa Clara O mercado do Toninho Avenida São João Trezentos e trinta e quatro Jardim Santa Clara Saudando a ferroviária Pelo acesso E pelo título Aqui é o seu lugar Cultura N A rádio que é sucesso É a rádio da cidade